Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual A minha vida é fazer Sem vencer o mar E aí, galera! Sejam bem-vindos ao canal Hoje em Joga 2.0 Tá pegando fogo! E hoje estamos aqui no evento mais importante do ano Que é o Go Fest, sim! Do Pokémon em comemoração a 5 anos de Pokémon Go Olha só, irmã, faz muito tempo que não joga, né? Muito tempo mesmo Hoje a gente vai caçar Pokémon Já estou aqui na porta da casa para sair Só que o mais louco é que a gente está em Orlando, galera! Vai ter vários Pokémons lendários, né? Fala pra galera, vai ter vários Pokémons lendários nas redes Sim, no domingo Todos os Pokémons lendários já descobertos no Pokémon Go Vão estar nas redes de 5 estrelas Oh my God, sim! Além disso, quando você concluir a pesquisa de campo, né? Você vai poder escolher entre o Pikachu Popstar Esse que está aparecendo Ou o Pikachu Rockstar Comenta aí qual você acha mais bonito Popstar ou Rockstar Comenta aí que eu vou estar dando coraçãozinho E antes de eu colocar aqui a tela do meu jogo Rodopiar Você tem que deixar o like Desafio do like E se inscreve no canal, né? Pra gente chegar logo a 100 mil inscritos Já estou aqui E agora eu vou dar dois giros, hein? Um! Deixa o like Já se inscreveu o ativo aqui E... Dois! Eu acho que você conseguiu, né, galera? Eu acho que você conseguiu Eu vou aproveitar e pegar o Pokestop Porque vocês não sabem onde a gente está, né? Não sabemos Então eles vão bater aqui O pai Cadê minha pensão? Já se inscreveu? Já deixou o like? Então bora, galera Olha que legal Hoje vai começar às 10 horas Agora é 9h22 E a gente vai caçar Pokémon O mais louco é que a gente vai mudar de hotel hoje A gente vai fazer tanta coisa hoje Tem uma live especial pra fazer à tarde Mas a gente vai dar um jeito de jogar Pokémon GO Porque a gente ama Pokémon Go, baby! Let's go! Vamos ao Squaredo! Eu já comprei meu ingresso Da GoFest Que é R$27,90, né, mãe? Isso, R$27,90 R$27,90 Será que a gente vai conseguir pegar uns Pokémons também, mãe? Hoje é... Shiny? Shiny, né? Nossa, seria legal Será que tem uma versão Shiny do Pikachu especial? Será? Eu sei que eu tenho que adicionar um amigo aqui Pra mim desbloquear uma missão E eu já coloquei lá no meu Instagram ArrobaPaiTambémJoga Se você consegue Vocês estão podendo ser meu amigo no jogo Eu coloquei lá meu código Pra você me adicionar E agora eu vou aqui, ó Adicionar amigos, tá? Shiny, mano, velho! É o Gligar Que eu falei que nunca aparece Meu Deus do céu Eu tenho que capturar ele Mãe do céu Nossa, já começamos o GoFest com um Shiny assim Eu só... Eu só fui clicar nele assim pra ver Ai, tô rando todas as Pokémons Tô nervoso Pera aí, galera Pera aí, concentração Esse meu jeito de viver Que nunca foi igual Opa, opa Vai ficar tão amarelo Meu Deus, o primeiro Shiny no lance, guys Ficou! Yeah! Bate aí, criança Bate aí, Sophie! Boa! Boa, galera! Meu primeiro Shiny, mãe! A mãe agora... A mãe vai ficar desesperada Ah, é uma estrela só Mas é Shiny, né, guys? Deixa eu só dar uma checada pra ver se aqui terminar Shiny Vai que, né? Vai, né? Vai que é, né? Não é Shiny Não, eu cliquei sem querer no Pokémon Ele mereceu o Shiny Eu falei, mãe, grava, 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 grava É o Shiny, mano Ai, 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 papai Bora, galera! Vamos, vamos, vamos Que tá a seguir pro Ototel E tamo parado aqui pegando Pokémon Que tipo de pai Galera, estamos aqui no McDonald's, ó Dá uma olhada aí, ó No McDonald's de Orlando, né? É tudo igual Não mentira, não é? Não é diferente Tem um parquinho lá atrás, ó Tem um parquinho lá atrás Tem que dar um zoom lá pra vocês verem o parquinho Ó, o parquinho lá E estamos aqui nesse dia maravilhoso Que me pinta 3, 2, 1 na tela Aí, galera Um Grow Light Shiny Papai e mãe Segundo o Shiny já Isso que a gente tá na correria Que a gente tá vindo um carro pra comprar E mudando de hotel E é o novo Shiny que o pai nunca pegou Ótima jogada? Yeah! Mandei um ótimo, hein, mãe? Bate aí Uhul! Ó Vai ficar, vai ficar, vai ficar Ai, meu Deus O Shiny ficou Debe, guys Galera, acabei de completar uma missão aqui E agora apareceu pra mim Escolher entre o Pikachu Rockstar E o Pikachu Popstar Comentem aí Qual é o que vocês mais gostam? Ashley, qual que você mais gosta? Não sei, os dois são muito fofinhos E você, Safia? Eu gosto da Rosinha Que ela é muito fofinha É? E você, mãe? Qual que você mais gosta? Eu já escolhi a minha Que é a Popstar A Popstar Então, eu escolhi a Rockstar, né? Porque, claro, o Popstar é Rockstar Ó Escolha com sabedoria, tá, galera? Você pode escolher uma vez Pikachu se vestirar com um Rockstar Para seu show Você encontrará Pikachu Rockstar E escutará músicas de Rock Durante o festival de Pokémon GO Olha, que legal Confirmar, claro Eu vou escutar músicas de Rock Vamos ver se vai sair Quando que eu ganho será o Pikachu Rockstar, mãe? É, pelo que eu li Quando você completar uma das missões lá Você precisa tirar uma foto E daí ele vai aparecer Ah, de tirar uma foto assim do ambiente E daí ele vai aparecer na foto Tipo a senhora Tipo a senhora Vamos fazer agora Vai que ele já tá aparecendo Vamos ver aqui se vai aparecer no ambiente Opa, opa Não, o que apareceu aqui Foi o Geoduch Lá na mesa das outras pessoas As pessoas estão comendo ali E ele tá ali Aí cima das pessoas É, ele tá atrapalhando a comida Tá atrapalhando a comida das pessoas Acredita nisso? Peguei ele É, agora eu vou tentar tirar uma foto, tá? Ok Você vai olhar a foto Opa Tirar 5 fotos de Pokémon selvagem Não Não apareceu nada Não, então Olha, já tirei 3, 2 Vou trapacear o jogo aqui, galera Eu acho que vai dar Eu tirei mais uma foto 5 fotos Foi Foi, foi 5 fotos E agora? Ninguém falou que tinha que ser de um Pokémon diferente Ninguém falou nada disso Você não é, galera Então, pera aí Pô, oi, tá ruim Agora ele vai pra casa Volta aqui, Pokémon Ah, não quer ficar? Vai, tchau Falou Falou, o cara Não quer ficar? Não, não quer ficar? Foi embora Campo Ele tá doido Obe, tem recompensa Ah, foi um Hupti Não é, não é Quando a gente conseguir pegar esse Pikachu Eu mostro pra vocês, tá? Vou terminar de almoçar Beijo Galera, como vocês viram naquele vídeo Que a gente fez do Gimbal A gente pegou vários Gimbal Se eu não me engano Eu peguei 10, né? Aquele vídeo que está aqui no canal Se você não assistiu Que a gente pegou lá em Curitiba ainda E eu tinha a missão de evoluir 3 Gimbal Já evolui 2 E agora, olha só Que lindo que tá esse aqui Olha que lindo esse Gimbal Que eu evoluí ele, galera Deixa eu até colocar o nome original dele aqui Pra vocês verem Que não é mais Gimbal, né? O nome dele é... Ué? Tá Gimbal Ah, não, tem que apagar tudo, né, mãe? Pra botar o nome original Tem, aham É o Gabite Gaybit Gaybit? Isso é Gimbal? Deixa eu ver Gaybit Olha que bonito que ele ficou Shine evoluído Mas como esse aqui é o meio mais forte dos Shines Que eu peguei no evento da Gimbal Ele é 2 estrelas Eu vou evoluir ele agora Pra outra evolução braba E vocês vão ver isso agora E além disso Vou completar uma missão Então bora lá Evoluindo agora E vamos ver, Cressan Olha que bonito Olha a Ashley, Sophie Esse eu não tinha ainda Esse eu não tinha Olha que top Esse eu não tinha Meu Deus Vamos com os sabores Nossa Ele ficou Meu Deus Caraca Olha o monstro que ele ficou, mãe Eu tenho um desse Garchomp Tem esse aqui assim? Tenho Mas é Shine o teu também? Ah, o Shine eu ainda não fiz Ah, olha que lindo, galera O meu é Shine Muito top Agora está tendo uma missão global Que se conseguirmos, né Todos do mundo inteiro Capturar 20 milhões de Pokémon Vai ter 5 doces por captura Ou é 5 doces ou é 5 vezes mais doces Do mundo todo Deixa eu ver Mais 5 doces por captura No especial ou hoje? No especial Bônus desafio 5 doces por captura Ah, já ativou? Já ativou? Já, galera Você conseguiu catar 21 milhões de Pokémon Cada Pokémon que a gente pegar Vai dar quantos doces? 5 doces por captura Então vamos capturar, galera Bora lá E agora a gente está indo para o hotel Que massa Tá demais esse evento Bora? Galera, vocês não acreditam Acabei de chegar aqui no hotel Ó, estamos no nosso novo hotel Enfrentei a Keep Rocket E a minha recompensa é o quê? Um Pokémon Shine Terceiro Shine do dia E essa correria intensa, galera A gente não aborou a minha Porque ele está muito calmo Esse doce É Sidote Ou Cidate Como que é o nome dele? Acho que é Sidote Mandei um ótimo Cidate Fica, rapaz Vai Fica na Pokéfora Torço comigo Cusa o dedo, galera Vai Uhul Terceiro Shine Diferente Beleza, é isso Eu não sei se purifico ele Ou não purifico Por ser um Pokémon Shine Mas com certeza Esqueci de salvar ele aqui, mãe Ave Maria Galera, vocês não acreditam Olha o que eu consegui agora O Jigglypuff Shine Galera, só eu estou conseguindo pegar Um monte de Shine E a mãe não pegou nenhum Nem a Ashley, né mãe? Nem um É, pegou um para o meu celular, né? Pegou um para o meu celular Mas não pegou nenhum para ela Deixa eu mostrar para vocês O tanto de Pokémon Shine Que eu consegui Só hoje, né? Só hoje Esse Shimeco Acabei de conseguir A Ashley pegou esse aqui Slack Como que fala o nome dele? Slackoff Slackoff É o que eu peguei Slackoff, ó Uma Eccans Shine Um Sidote Shine, tá? Calma aí Calma aí Um Slorka Um Norlax 3 Estrela Um Growlite Shine, tá? Olha, nem vi quantos que eu peguei Depois tem que contar E também Um Gligar Shine Alguns momentos depois Galera, consegui completar as missões Para aparecer meu Pikachu Rockstar Agora eu vou pegar ele aqui Que da hora, galera O Rockstar subiu o mais legal de todos O que é do evento Go Fast Meu Deus do céu Joguei a Pokébola Fica Rockstar Vem com o pai Meu Deus Mas já conseguiu pegar o teu Rockstar? Não, ainda não apareceu para mim Cara Que demais, galera Olha, Pikachu Rockstar Olha aqui Vamos ver o barulho que ele faz Pikachu É a mesma coisa É Pikachu, ó Nossa, que lindo Do Go Fast Rockstar Sensacional Como eu fiz para ganhar, galera Eu fui completando as missões, tá? Do Rock Fast Ó, agora você escolheu um tema para o show Pikachu Você precisa se preparar antes de entrar no palco Blanche está tomando conta do ensaio Por isso, Pikachu vai ficar com ele agora Enquanto isso, precisamos encontrar um parceiro para o Pikachu Eu já comecei a selecionar alguns candidatos promissores Bonita de Galar e Zagizagon de Galar Os dois já estão até usando acessórios festivos Então não tem como dar errado Olha que legal Enquanto os preparativos continuam E pense em qual Pokémon você gostaria de ver cantando junto com o Pikachu no palco Eu mal posso esperar para saber o que você tem em mente Caraca, agora eu escolhi um Pokémon para cantar com ele, galera O Zagizagon e o Bonita O Bonita eu já achei numa raid que a gente fez agora o Bonita de Chapéu Escolha com sabedoria Você só pode selecionar um dos caminhos abaixo E permanecerá neste caminho até o final da pesquisa Vou na Bonita, já que eu já tenho ele, não sei E agora? Eu iria na Bonita Vou na Bonita, né? Vou na Bonita Ó, Bonita de Galar Que escolha incrível O pai também joga Eu vou avisar nos líderes de equipe Sobre sua decisão Para que eles possam dar continuidade Aos preparativos do show Bonita de Galar São conhecidas para conseguir enxergar O que há dentro do seu coração Se encontrar maldade lá Se esconderá imediatamente Uma presença calma como esta É a companhia perfeita para a energia eletrizante de Pikachu Vai ser demais Demais O amor dele me beijar Então é isso, galera Esse foi o primeiro dia do GoFest E é isso Consegui vários Shines Mas amanhã vai ter mais Então não esquece Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no Instagram Que eu estou postando algumas coisas Se inscreve no Instagram No meu stories É nóis Beijinho E até amanhã Fui Olha o vídeo da Tele321